Treze viagens, como se uma pessoa nexalista, homens são analógicos e mulheres são digitais e os sete erros do jogo da sustentabilidade. Joga a vinheta! Esses são os quatro títulos do escritor Walter Longo. E o Walter Longo sabe o que está falando, ele é presidente do Grupo Abril. Ele é responsável pelo marketing, pela distribuição, pela geração de conteúdo que todo o Grupo Abril vem apresentando em suas revistas. Ele fala de quatro títulos bem bacana. O primeiro é estresse e viagem. Gente, a gente que se prepara tanto para poder viajar, não se depara que a viagem também pode ser um estresse. A cada dia que passa, fica mais claro que o estresse é o grande responsável por uma infinidade de doenças e males que afligem os habitantes das grandes cidades. Seja pela vida atribulada, seja pela pressão competitiva do mercado, seja pela efemeridade dos fatos e das coisas. É um mal que atinge a população por inteiro. O fato é que, dia após dia, aumentam as evidências que ligam o estresse às doenças que mais afligem os habitantes do planeta. Então ele dá dicas para você tornar o seu trabalho todo dia uma grande experiência boa. Para quando você desfrutar seus momentos de lazer, ele só vem a somar com o seu dia a dia extremamente prazeroso. Ele vai falar que o trabalho não precisa ser maçante. E a viagem também não. E se precaver antes de você ir atrás de aventuras que só vai te deixar mais estressado e vai te devolver para o trabalho mais estressado ainda. Sete erros da sustentabilidade. Você sabia que apenas só economizar no banho não está ajudando na natureza? O projeto Transmídia, do qual este livreto é apenas uma parte, inspira-se na teoria dos jogos, que, de acordo com o The Concise Encyclopedia of Economics, é sinônimo de ciência da estratégia. A teoria dos jogos tenta determinar, de modo matemático e lógico, as ações que os jogadores devem tomar a fim de assegurar os melhores resultados para si. Todos os jogos compartilham a característica da interdependência. Ou seja, o resultado de cada participante depende das escolhas de todos. Em minha opinião, se quisermos aumentar nossas probabilidades de êxito, o desafio da sustentabilidade deve passar a ser visto como um jogo. Walter Longo, São Paulo, Brasil, novembro de 2011. O que pega mesmo são essas grandes indústrias, são essas barragens que vêm destruindo extremamente as condições para gerar água boa e potável para todos e de uma quantidade que não acaba. A gente fica pensando em maneira e em lidar com o cotidiano para poder ajudar na ecologia do Brasil. E às vezes a gente não percebe que a gente comete ou apenas alguns erros clássicos ou a gente está ajudando no mínimo, onde o foco necessário para que a Terra não sofra com esse consumo exagerado está indo na outra ponta. E se você quiser conhecer mais, é só ouvir esse audiolivro. Esse é o que eu mais gosto. Porque não fala somente de um processo sobre igualdade de gênero, que as empresas vêm discutindo aí para estabilizar a mesma oportunidade para um homem e para uma mulher. Ele fala exatamente como a mulher está bem mais preparada a gerenciar algumas atividades que o homem tem certa dificuldade. Agora que entramos na economia pós-digital e vivemos a abundância de produtos, serviços e informações, é o comportamento feminino que precisa prevalecer. Já vemos padrões pós-digitais se implementarem nas organizações com mais mulheres e também naquelas com homens que exploram seu lado feminino. Mas isso deve disseminar-se muito mais ou teremos problemas. Fazer a transição da cultura analógica para pós-digital não será fácil para empresas e executivos. Em ambos os casos, há hegemonia masculina. E é muito legal, ele faz uma análise inclusive biológica, uma análise evolutiva. Imagina você, no começo da civilização, no começo desse grupamento humano, a mulher lá no tempo das cavernas estava adquirindo o raciocínio e as nossas transformações, o nosso estado evolutivo ainda estava seguindo em rota. Ela era obrigada a ter mil percepções, muito mais que o homem. O homem estava ali preparado só para o caça, ou seja, uma linha e um olhar direto. A mulher não, a mulher tinha que cuidar do filho, ficar de olho nos predadores, cuidar de outros afazeres. Como essa evolução vai fazer da mulher uma pessoa preparada para os dias de hoje? Multifacetária, que pode exercer diversas funções ao mesmo tempo e consegue ter uma visão empresarial muito forte. Vale a pena ouvir. Marte na era do nexo. Você sabe o que é uma pessoa nexialista? Nem eu sabia. Depois de anos trabalhando para empresas dos mais variados portes e setores, constatamos que nossa melhor contribuição a esses clientes foi sempre ajudá-los a resgatar ou potencializar o nexo em suas iniciativas de marketing. Estamos falando de nexo com sua missão, com seus valores, seus objetivos, com a realidade de seus mercados e expectativas de seus públicos. Nexo entre o tema da campanha publicitária e os objetivos de posicionamento, entre a mídia utilizada e o público-alvo a ser atingido, entre o patrocínio selecionado e a imagem de marca pretendida, entre o orçamento de marketing e a dimensão dos objetivos. Gente, que bacana. Eu não sabia as oportunidades que o marketing pode proporcionar, não só a pessoa que trabalha na área, mas a nossa vida como um todo. Eu ouvindo aquilo, eu mesmo percebi como eu cometo erros, como eu sou fechado para entender esse mundo moderno e a forma de comunicação entre as pessoas. Quer ser uma pessoa nexialista? Quer ser uma pessoa moderna que conversa diretamente com o século XXI? Ele transmite de uma forma bem bacana em sua narrativa esses quatro audiolivros para você se tornar uma pessoa moderna, uma pessoa com mais acesso ao debate do século XXI e uma pessoa proativa. Vale a pena ouvir. E se você já conhecia essa obra, conte aqui para a gente qual foi a experiência em poder ler. Se caso não você acabou de ouvir, comente com a gente como foi ouvir esses audiolivros. Gente, é assim. Dá um like, compartilha com um amigo, bata a sineta para ter mais informações e aprender mais com a Toca Livros. Até mais! E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma para ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias, quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e familiares. A Toca Livros é para todos! Até a próxima história! Toca Livros, contando histórias para todos!